Então vamos lá. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Silane. Obrigada por me receber aqui no seu consultório. Obrigado a você, seja bem-vindo à clínica. Muito obrigada. Eu estou vendo aqui essa novidade, o Update Skin, um jornal que você acabou de lançar para disponibilizar, na verdade, para seus pacientes, é isso? Isso, estou muito feliz. É uma publicação trimestral que abrange temas da dermatologia estética. Tem muita informação no mercado, diversa, que as pessoas têm muitas dúvidas, tem muitos profissionais não médicos fazendo procedimentos dermatológicos. Então, para sanar essas dúvidas, eu tentei compilar tudo em um projeto, que é o Update Skin, que é um jornal. E eu vou tentar tirar todas essas dúvidas mesmo. Eu queria um jornal que não fosse tão técnico do ponto de vista que a pessoa que lesse não entendesse, mas eu queria algo que falasse um pouco mais profundo, que comparasse, que desse uma informação a mais do que a gente tem visto por aí. E eu vou tentar fazer isso trimestralmente. É um jornal que vai ter ele online, vai ter ele também impresso. E eu espero que seja um sucesso. E o grande destaque da primeira edição é o MD-Codes. Está aqui bem na primeira página. Explica pra gente, Bruno, o que é o MD-Codes? Então, o MD-Codes é uma normatização do preenchimento. A gente sabe que o preenchimento com ácido hialurônico é usado há muitos anos. Sim. E ao longo dos anos, ele foi evoluindo as técnicas. Hoje em dia, a gente descobriu coisas que a gente não sabia há alguns anos atrás. Por exemplo, que o rosto é dividido em alguns compartimentos de gordura, que esses compartimentos não se comunicam, que o preenchimento não migra. Há alguns anos atrás, a gente preenchia o suco, que é o bigode chinês, que era o que a gente via. E hoje em dia, a gente entendeu que o bigode chinês é resultado de uma mudança estrutural na face. Então, só pra exemplificar, que o preenchimento foi evoluindo. E o MD-Codes, ele veio pra normatizar, ele veio pra pontuar alguns locais da face de sustentação, pra gente tentar não só encher a face de volume, mas tentar sustentar a face com efeito lift não cirúrgico, que é a propaganda. Quando você fala normatizar, eu tô vendo aqui que tem uns pontinhos marcados nessa face aqui do jornal. Depois a gente vai colocar em destaque aí pro pessoal do Pelo em Pauta acompanhar. Mas é como se fosse um mapeamento de pontinhos? Exatamente, isso. A gente sabe que esses pontos foram descobertos, foram mapeados por um médico brasileiro, um cirurgião plástico, e ele nomeou de códigos médicos. Então, são pontos de sustentação. Então, a gente descobriu que, por exemplo, que você preencher uma região do zigomático, você consegue sustentar o rosto pra melhorar o suco. Então, você consegue, de alguma forma, sustentar todo o rosto, devolver aquele formato mais jovial naturalmente, que é o que todo mundo deseja, que é uma face mais descansada, mais jovem, e que não pareça que ela foi submetida a nenhum procedimento. Eu sempre falo que a cirurgia... Uma melhora natural. Exatamente, porque a cirurgia plástica, ela ainda existe, ela ainda tem seu lugar, seu papel. Uma coisa não compete com a outra, né? Mas você tem observado a cirurgia plástica se tornar mais tardia? Exatamente. As pessoas têm chegado em idades mais avançadas muito melhor hoje em dia. Sim. Então, as cirurgias são mais tardias e elas são mais conservadoras também. Entendi. Por exemplo, quando você vai fazer um lifting facial, você tira o excesso de pele, reposiciona a musculatura... A cirurgia de lifting, né? Exatamente. Mas você não trata a pele, você não reposiciona o volume. Então, isso são procedimentos complementares. Então, uma coisa não briga com a outra. A paciente muito chega no consultório e fala assim, Bruno, mas eu vou fazer um lifting ou eu vou fazer um preenchimento? Eu vou fazer um laser? Eu falo, são coisas diferentes. Você pode fazer um laser, melhorar a qualidade da sua pele, repor o volume da sua face. E por que não submeter a um lifting facial de menor porte ou esperar um pouco a mais? Então, são coisas diferentes que se complementam. É importante entender isso. Se você já é um plástico, caminha junto com o dermatologista. Sim. Então, o conceito seria realmente repor aquilo que se perde ao longo do tempo. E de uma outra forma que mudou-se ao longo dos anos, é isso? Porque antigamente, se eu tinha uma queixa, por exemplo, desse suco do bigode chinês, o dermatologista vinha e preenchia essa região. Agora não. Vocês preenchem outras áreas para dar o efeito nessa região. É assim? Exatamente. A gente sabe que com o envelhecimento da face, a gente perde gordura e perde massa óssea do crânio. Então, esse rosto com menos volume, com menos recheio, ele muda o formato. Então, você repondo esse volume de uma forma gradual, de uma forma, digamos, com volume correto, você reposicionando esse volume, você restaura o formato. E você restaura aquele ar jovem, aquele ar natural mais jovem. Esses pontos do MDCodes, eles são uma técnica recente de alguns pontos de preenchimento. Mas o preenchimento continua o mesmo. O ácido hialurônico é um produto absorvível, seguro. Somente a gente entendeu que a face é mais complexa, que o preenchimento não tem que ser feito somente no ponto que você visualiza. Existem pontos diferentes que você pode fazê-lo. Por que o ácido hialurônico é o produto eleito pelos dermatologistas? Porque ele é muito seguro. A gente tem o ácido hialurônico na própria composição, na própria pele. Hoje em dia, o próprio ácido hialurônico evoluiu muito. A gente existe em produtos diferentes, com reologias diferentes. Uns são mais fluídos, uns são mais densos, uns volumizam mais, outros volumizam menos. A gente consegue fazer pilares com ele, ou seja, sustentar com ele em produtos que são mais coesos. Então, eles são muito seguros. A gente sabe que ele é absorvível com o tempo, ele dura em torno de 6 a 18 meses, na dependência das características do produto. E a probabilidade de algum efeito adverso, alguma complicação, ela é muito reduzida. O corpo é feito sinteticamente, mas ele é idêntico ao ácido hialurônico que a gente tem na nossa própria pele e no corpo também. Ele na pele, ele tem uma função específica, é voltado mais para a hidratação. Exatamente. A gente sabe que ele tem uma afinidade enorme pela água. Então, quando a gente envelhece, a gente perde o ácido hialurônico no corpo, na pele. E a pele mais desidratada é uma pele com menos vício, com menos brilho. Então, além de preencher, volumizar e sustentar a face, ele devolve um pouquinho de água para a pele, ele hidrata a pele. E a pele mais hidratada é uma pele de melhor qualidade, digamos assim. E como que o procedimento é feito? Existe um passo a passo para a gente poder realizar esse tratamento? Sim, existe. Geralmente, a gente primeiro conversa. A gente tem uma conversa sobre o que está incomodando. A pessoa, ela expõe o que realmente, ela olha no espelho e que não a deixa feliz. A partir daí, a gente vai fotografar o rosto com equipamento que faz uma análise facial. Você vai mapear o rosto desse paciente e vai fazer um plano de tratamento. Você vai, depois desse plano, ele não precisa ser feito, executado todo no mesmo momento. Pode fracioná-lo. Isso depende muito do volume que você vai precisar, do que o paciente pode investir financeiramente nesse primeiro momento. E a gente vai executando o protocolo. E eu sempre falo que, além de você volumizar o rosto, você tem que tratar a qualidade da pele também. Então, a gente pode ver concomitantemente tratamentos para qualidade de pele, para estimular a colágena na pele, como os lasers tracionados. Então, a rotina em casa de uso do filtro solar correto, dos cremes da antidade. Alimentação. Alimentação. Tudo isso complementa. Água. Tudo isso complementa. Então, eu falo que o tratamento é global. Você, quando harmoniza a face, você trata a face em todos os sentidos. Esse tratamento, ele apenas coloca pontos de sustentação, assim, você injeta o material só local ou não? Ele realmente complementa uma área, ele preenche, faz aquele colchãozinho para poder elevar a pele? É realizado das duas formas. A gente volumiza, a gente coloca volume naquele saquinho de gordura que está pequenininho, porque a gente envelheceu e perdeu. Perdeu. E a gente sustenta algumas regiões para dar o efeito líquido. Então, monta umas colunas, assim, de produto. Esses produtos, eles são mais firmes, digamos assim, eles dão mais firmeza. Então, essas colunas, você faz com um ácido alurônico específico. Quando você vai volumizar, o ácido alurônico, ele é um pouco diferente. Mas tudo é ácido alurônico, com reologias diferentes. É muito interessante, porque realmente mudou muito o conceito. Porque há pouco tempo atrás, alguns anos só atrás, né, o efeito natural, ele vinha pela quantidade, pela pouca quantidade de produto a ser injetado. Hoje em dia, não. O efeito natural vem pela técnica, necessariamente, né? Porque o volume injetado, pelo contrário, aumentou muito. Eu chego a dizer que você consegue injetar, por exemplo, 5ml no rosto de um paciente e deixar o rosto dele mais fino. Mas como assim? Porque você vai projetar a área que vai sustentar e vai afinar uma determinada região que incomoda. Então, hoje em dia, não é encher o rosto, não é deixar o rosto ficar volumoso, ficar as bochechas grandes. É você posicionar o produto em algumas regiões que você consegue, inclusive, afinar o rosto. Você redefine o contorno da mandíbula, que é um conceito... Dá pra gente usar até a palavra esculpir mesmo, né? Exatamente. Você faz a moldura do rosto de novo, você reproduz esse contorno facial, esse arco zigomático e você consegue afinar até o rosto. Agora, pra alcançar esse resultado, é necessário muita experiência e especialmente conhecimento da anatomia. Porque você, né, assim, a face, ela tem pontos de grande sensibilidade, passando ali, né, estruturas importantes. É por isso que não dá pra ser feito com alguém que não seja médico? Então, eu falo que isso é um ponto super importante, digamos que é o ponto mais importante. A gente sabe que a face é uma região muito vascularizada, tem inúmeros vasos importantes, inervação. O procedimento, apesar de parecer simples, ele é um procedimento que tem que ser feito com uma técnica correta. Eu entendo que o profissional médico é a pessoa mais habilitada pra realizar os procedimentos minimamente invasivos, porque o rosto é uma região muito vascularizada, tem inúmeros vasos importantes, nervos importantes, que se lesados podem gerar algumas complicações e existe uma banalização. Eu não tô dizendo aqui que só o dermatologista pode fazer esse procedimento, mas digamos que se existe uma complicação, quem executa o procedimento tem que ser capaz de tratar essa complicação. E só o médico pode receitar antibióticos, só o médico pode fazer alguma drenagem. Então eu particularmente acho que o procedimento tem que ser feito com um profissional habilitado, com um senso estético bom, que entenda de anatomia. E mesmo assim o procedimento pode gerar algumas complicações que são reversíveis, em mãos experientes. Mas esse grau de consciência é muito importante. O paciente não banalizar, mesmo que a gente esteja falando sobre conceitos de envelhezamento, de reverter processos de envelhecimento, nós estamos sim falando de processos, de procedimentos que são médicos, que tem que ter uma atenção maior sobre o tipo de produto que está sendo utilizado. E somando esses dois elementos, que é o profissional, o produto, ainda tem um terceiro fator que eu entendo, que mesmo o médico sendo excelente tecnicamente, ele ainda precisa ter o que você acabou de mencionar, que é o senso estético, que é uma visão realmente artística. Porque eu entendo, trabalhando com esses produtos, que você está esculpindo ali, né? Assim, reesculpindo uma face que já é bonita, só que muitas vezes tem uma melhora, ou valorizar algo que já é bonito na própria pessoa. Exatamente. Eu entendo também que o mesmo procedimento, ele pode ficar muito bom ou pode ficar muito ruim. Existe uma linha tênue entre o belo e o feio. Então, eu entendo que você não pode comparar os preços, né? Você não pode ir pelo valor mais barato, num lugar que, enfim, você tem que ir no profissional que você confia. Porque o barato pode sair caro. Então, o senso estético é importantíssimo. Você entender de harmonia facial, entender de simetria, de padrão de beleza. Por exemplo, em uma face negra, você não pode querer fazer um rosto de uma pessoa que é da raça branca. Existem nuances, existem características que são inerentes da própria raça. Então, você entender que cada um é diferente do outro. Você pode otimizar naquela pessoa alguma coisa que ela tenha de belo e tentar, de alguma forma, esconder ou reverter o que não harmoniza o rosto dela, mas nunca mudar o rosto. Então, o que eu vejo por aí é o mal feito. E o mal feito é muito feio. E o mal feito é uma propaganda negativa para quem faz bem feito. Então, tenha muito cuidado ao escolher qual profissional vai executar qualquer procedimento dermatológico estético que seja na sua face. Porque você pode estar entrando em uma roubada. Me ocorreu mais uma dúvida. A gente falou muito sobre o ácido hialurônico, mas eu abri aqui a minha experiência de hoje do Pela em Pauta falando também da toxina botulínica. É possível, faz parte do MD-Codes associar a toxina botulínica ou são coisas distintas? Onde que ela entra? É, são coisas distintas. A gente sabe que o MD-Codes é o preenchimento, é a volumização da face, é a sustentação da face com um produto chamado ácido hialurônico. A toxina botulínica, ela vai tratar a musculatura. Então, a gente sabe que em pessoas muito dinâmicas, em pessoas que gesticulam muito quando conversam, que tem a mímica muito forte, você utiliza muito a musculatura e a pele que repousa em cima do músculo, ela movimenta junto e forma a ruga de expressão, que é a ruga dinâmica, a ruga do movimento, aquela ruguinha que você faz quando você sorri, lateral do olho, faz... Eu tenho um sorriso aberto, né? Exatamente. Eu marco bastante. E a gente sabe que esse movimento repetido, nesse mesmo ponto, ele vai marcando a pele e formando uma ruga chamada ruga estática, que é a ruga que é o vinco na pele. Então, a toxina botulínica... É como se fosse um papel, né? Exatamente. A gente dobra o papel e ele vai ficar... Exatamente. Então, a gente consegue, com a toxina botulínica, hoje em dia, prevenir essa marca, a gente consegue abrir o olhar, criar um pouquinho a calda da sobrancelha, existem alguns pontos mais avançados, porque consegue levantar um pouquinho a ponta nasal... E é possível, assim, hoje fazer... Usar menos toxina botulínica em função dessas novas técnicas de preenchimento? Ou não? Uma coisa não interfere na outra? É. A gente sabe que, quando você vai tratar o rosto, o paciente tem que entender que um procedimento de salada da mente não vai receber todos os problemas. No seu plano, você considera... Exatamente. As duas substâncias, geralmente. A gente considera três coisas. A gente considera pele, textura de pele, que você vai tratar com os lasers, com os ácidos, com a rotina em casa. A gente considera o volume facial, que vai tratar com o ácido alurônico. E a gente considera a dinâmica da musculatura. Então, por exemplo, se você é um paciente de 40 anos, que não é dinâmica, que não está expressiva, que não usa muita musculatura, teoricamente, você não teria a indicação de fazer a úlula da toxina. Sim. E ao mesmo tempo, se é um paciente de 25 anos, que é totalmente expressivo, que tem fotofobia, que marca muito o olho, preventivamente, já poderia fazê-lo precocemente. Legenda por Sônia Ruberti